A competição envolve alunos de 15 a 17 anos na área de abrangência da Secretaria de Desenvolvimento Regional. A etapa inclui disputa nas modalidades de futsal, vôlei, xadrez, basquete, handball e atletismo masculino e feminino. Esse é um evento âmbito nacional e nós estamos realizando aqui em Tubarão a etapa micro-regional da SDR Tubarão. Ele envolve escolas da rede pública e da rede particular. É mais uma oportunidade que as crianças têm de descobrir um pouco mais sobre cidadania, de desenvolver a inter-relação entre colégios, entre pessoas e também buscar sempre a prática do esporte, que é uma maneira saudável de se viver. As equipes classificadas na etapa micro-regional passam para a fase regional. Muito feliz, a gente fez um bom jogo. A gente foi bem guerreira no último jogo. A gente estava meio sem confiança, porque o ETCT estava muito forte mesmo, com umas meninas muito boas. Então é isso, a gente foi guerreira até o final, é isso que vale. A competição encerra amanhã com atletismo na pista do Batalhão do Exército de Tubarão. Um, dois, três, quatro!